E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje é hora de fazer bosta! Tá, deixa eu perguntar pra vocês... Vamos perguntar pras pessoas... Eu to jogando de Sylvanas, nosso time... Sylvanas, Diablo, Vikings, Morales e Trial. Não é a melhor situação pra fazer isso, tá? Não é realmente. E o outro time, Brightfing, Sylvanas também, Muradinho... É, realmente não é a melhor situação pra fazer isso. Ah, vamos mandar um sorvetinho aqui pra você, velho. Se não der, mano, a gente tenta voltar no... Vamos lá. Minhas habilidades. Primeiro, tá vendo que todo... Eu bati no Creeper, ó. Ai meu Deus, tá todo no preto. É roxo, na verdade. Esse é meu 3. Toda vez que eu bato em uma... As habilidades, encosto em Minion ou construção, eu desligo. Puff, desligo essa coisa. Tá? Tá vendo que fica um roxinho perto da pessoa, ó. Vou sair de perto, sai o roxinho, ó. Sai de roxinho. De novo, voltou o roxinho. Esse é meu quê? Que tem 5 cargas. Tá vendo que eu saio... Umas metralhadoras de costas. Esse é meu quê? Eu tenho 5 cargas. E toda vez que alguém morre, eu ganho uma carga. Então, ó, por exemplo. Soltei, ganhei carga. Soltei, ganhei carga. Morreu, ganhei carga. Morreu, ganhei carga. Foi. Resumindo, é isso. O meu W... Ah... Super lasanha, super lasanha. Meu W é uma habilidade que você passa e vai dar dano em todo mundo, ó. Tá vendo que vai passando como se fosse um poisonzinho pra todo mundo? É muito bacana essa habilidade. Tipo, muito bacana. Porque eu passo o meu trecho. Tá? Eu passo o meu trecho pras pessoas. Então, é bem legal. Ah... Titia. Ih... Ah, não começa aí, Lidão. Por favor, velho. Ninguém mais joga com você. Você tá esquecido do mundo. Tá? Ninguém mais gosta de você. Sai. Ops. Podia ter ido no bot, né? Neste nível, eu vou pegar a duração do meu... Da minha passiva. Ficaria 1 segundo. Vai pra 2. Daí você fala... Ricardo, mas você não explicou o seu E. Não expliquei mesmo. Tá? Você pode ter um mínimo de paciência. Você, por favor, tenha paciência. Eu sou um porco agora. Meu E é uns fantasminhas que eu solto. E esses fantasminhas... Se eu clicar de novo, eu vou... Pra posição do fantasminha. Então, essa é minha skill pra escapar. Tá? Eu posso iniciar também. É um pouco complicado. Não é ela que eu usaria pra iniciar. Mas... É uma possibilidade. De novo. Eu sou a Sylvanas. Eu desligo construções. Bato uma vez em cada torre. Mano, você não me bata, velho. Ó. Vamos soltar as fantasminhas ali pra desligar. De novo essas construções. Só tu W. O Poison vai passando. O Illidan tá achando que é homem. De novo. O anão aqui. Sai daqui. Vamos desligar essa construção. Maravilha, né? Nosso time tá jogando... Perfeito com o Viking no time. De novo. Illidan, por favor. Sai daqui. E... A gente já vai desligar as próximas construções. Ou não. Isso. Vamos desligar aqui. Maravilha. Ó. E eles fazem o que aqui? Nada. Por quê? Porque eles tão se fudendo, né? Porque as construções estão desligadas. Mano, você aperta o off nelas. É isso que você faz. Tá? Nesse nível, a gente vai pegar uma skill que tá difícil de pegar. A gente vai pegar esse aqui, ó. Que os minions, quando estiverem com o meu W... Desculpa. Com o meu trait, eles... Explodem. Eu vou mostrar pra vocês. Tá? Eu vou mostrar pra vocês e vai ser bem bacana. Ah... Alguém pode me ajudar aqui? É... Eu não acho... Eu até posso fazer isso. Mas eu vou demorar um pouquinho mais do que eu gostaria. Não, anjinho, não morra! Não, anjinho, não morra! É... Eu vou demorar mais do que eu quero. Eu vou continuar em cima. O anão tá subindo, ele vai pegar aquela porra ali, eu acho. Brightwing tá aqui, vamos bater no Brightwing. Ó... Tá vendo os que... Ah... Você tá me tirando, né, anão? Fudeu. Se eu soltar o negócio, eu morro. Ó lá. Ai... Não deu, não deu, não deu. Eles estavam esperando pra dar Polymorph na hora que saíssem minhas fantasmas. Porque eu tenho que soltar a fantasma pra depois clicar pra sair de novo. Mas, enquanto isso... A gente tá pegando o bot, não tem problema. Mas eu avisei que o Moradinho tava subindo, realmente não devia ter ido mesmo. Vamos tentar... Continuar no top pra pegar o XP. É um pouco arriscado. Eu vou avisar a Danger não no bot. Mas a gente tem a Morales, o começo do jogo é preferencial nosso. Mas vocês vão ver, entrando em ação, a minha... O meu Poisonzinho explodindo, tá vendo? Tá vendo que lindo? Já foi metade do nível só de... Vamos ver se a gente consegue empurrar isso aqui. Vou pegar nível 10 agora, vai. Vamos lá. Nível 10. Maravilha. E agora a gente vai pegar esta... Hum, mano. Vocês virem fazendo isso na internet, mano. Problemas. Vai dar muito problema. Se alguém me ver fazendo isso aqui... Ricardo, você tá difamando o jogo. Você tá fudendo todo mundo. Tudo que as pessoas querem fazer é só chocar o choquinho. Você tá ensinando errado. Pá, aquela coisa toda, né? Ai, meu Deus. Ai. Quase, 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 quase. Nossa, mas foi no talo, velho. Eu preciso de um poço, preciso de um poço aqui. Agora, a gente consegue empurrar. Tá? Agora a gente consegue empurrar como nobody. E eu acho que eles já perceberam isso. Não sei se eles viram a minha habilidade. A gente precisa dar uma olhada no talento deles. Especialmente no do Willian, que se ele pegar hunt vai ser um pouquinho complicado, um pouquinho complicado. Aí você fala assim, Ricardo, o que é seu ultimate? Eu nunca vi ninguém pegar. Meu Deus do céu. É uma ultimate nova no jogo. Não é nova, tá ligado? Só que ninguém pega. Então, vou pegar o maguinho pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco. Peguei. Esse time é meu agora. Falou. E se você é meu também. Olha lá. Olha lá. Pessoal ali embaixo. Olha, olha, peguei. Eu tô aqui no... A Sonya tá causando nos meus mercenários. Sai daqui, carai. Sai, sai. Sai lasanha, sai lasanha, sai lasanha. Tá bom. Eu tô embala. Ela vai ficar aqui. Eu acho que eu posso pegar esses mercenários aqui Eu não posso usar isso aqui Em mercenário, tá? Eu preciso usar em mínimo E o cooldown disso aqui é 12 segundos pra cada um E eles ganham mais dano Olha o diabo lá no bot Então querendo ou não, eu pressionando isso aqui A Sonya não pode sair daqui, velho Se ela sair eu vou pra base, velho Eu não saio daqui até cair na base Então É legal fazer isso aqui, ó Peguei 1, peguei 2, peguei 3 E peguei 4 aqui, tá vendo? No nível 13 Vamos pegar essa Ah, vamos levar isso aqui primeiro Ah lá, o que que eu falei? Não, 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 não Ih, morreu Ih, o que que eu falei pra vocês? O que que eu falei pra vocês? E agora a gente ainda vai pegar o Movement Speed Pra causar mais ainda, velho Mas pra causar mais ainda Olha aquele, olha aquele Tyrael Olha aquele Tyrael Bate, bate, Tyrael Bate, bate, bate Isso, eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Não, eu não tô chegando Nossa, o diabozinho é um bafinho BR ali Ah não Problema, problema, problema Eu posso ir naquele Bot ali, isso que eu posso fazer Olha lá Vamos bater aqui, isso Se chegar a Creep a gente mata Não chegou ainda Pessoal lutou Vamos vazar Vamos vazando, vamos vazando Tirar ela É hora de sair Isso, menino Vamos pegar isso aqui, ó Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui, vamos Vamos pegar isso aqui Yes, baby, baby Tá? E aí depois com isso eu vou empurrar como se não houvesse uma Eu não posso converter catapulta Ah não, eu gasto 5 cargas, desculpa Pra converter catapulta Ó, tá vendo que eu não posso converter mercenário? Tá? Ó, o duro que eu explodo, os clipes muito rápido Daí nem é foda Aqui ó O Big T-Wing Ixi, tia Desculpa, eu não posso te ajudar Vou levar isso aqui Beleza A gente pegou o Bot ali inteiro Não é um problema não, tá? Vamos chegar aqui perto E a gente já pega 1, 2, 3 E aí vocês vão empurrar Porque eu vou fazer isso aqui E eu vou sair pro Illidan não dar o hunt em mim E eu já estou empurrando aqui no bot, ó Olha como eu tô empurrando A gente faz essa dagada aqui, ó Desliga aquilo E os clipes ali, ó Ó lá Ó lá Posso me matar pra matar essa aqui, tá vendo? Ixi, valeu a pena, valeu a pena Isso valeu a pena Tá vendo? Porque agora a pressão Vai ficar no bot pra eles E a gente ganhou É, aqui são o que? Umas 10 balas de turn Tá? Então, por mais que eu tenha Ó, e olha Enquanto isso Ó o meu time Ó o meu time Mano Não tem nem o que falar Agora neste nível Vou pegar esse aqui Tá? Meu time precisa Porque aí é bom Esse aqui é bom pra dois, tá? Se eu for batalhar Bom Se eu for pegar marginality Também é bom Então não tem erro Esse aqui não tem erro O que que faz? Toda vez que eu dou W Ele vai receber aquele O buff da tipo Como se fosse o D da tirante Vulnerabilidade Tá? Mano Split e fuxa Se feito bem feito É um problema pro time adversário Tá? A gente foi pra Ok, ó Seis carguinhas aqui Vamos pegar essa creep wave inteira Pá, pá, pá Pá, pá, pá Falou pra vocês Mano Olha E eles dão 20% mais de dano Não pode esquecer não E eles tem umas Sylvanas também Ó Meu time tá se fodendo ali Vamos voltar Acho que eles não vão me ver aqui Não O que? Levou uma torre? Levou uma torre Dá pra levar o bot? Acho que dá Os Vikings estão ali Vamos Pegar isso aqui Eles pegaram o que? O do mid, né? Isso E ó Porque eu peguei aquilo Essas baslas do bot Não vão pro bot Vão pro mid Olha lá Tá vendo? Que lindio É lindio, né? E eu tô fodido aqui Falou Não posso ficar aqui Que o Illidan tá chegando Illidan não é uma pessoa Que eu gosto de batalhar Assim Ó Agora 25% de dano a mais Olha Que delícia Tá Rapidão Eu vou lá no top Usar minha ultimate E eu já volto Então o que eu vou fazer aqui, ó Pega os ranges Que dão um Isso Pronto Tá empurrando a lane Acabou Pronto Dá a volta Pegar a lasanha aqui Lasanha faleceu E ó E ó o top Eles tem que defender o bot E agora eu vou voltar A pressionar o top Porque ó os meus creepers Olha os bichinhos aqui, velho Ó os bichinhos arregaçando Eu preciso de uns milis E uns magos Vamos lá Ó Ó a pressão Ó a pressão Olha isso aqui Mano Agora você sai E o time fica livre Pra fazer o que quiser Da vida ali Mano Levei torre Levei torre Pega o creeper aqui Pega o creeper aqui Vaza E tão me empurrando Com Ó lá Ó Ó Ó Ó Pega isso aqui Ó A wave A wave não O keep Levou o keep Levou Tranquilo Vamos pro top de novo E ó Pegou um Espera 4 segundos 2 1 Vamos pegar esse aqui Que tá com life full X Enquanto as pessoas Tão conversando ali O que que tá acontecendo No top Pressão Pressão Ó lá Mais bala que eu Tô ganhando Aí eu vou vozar Porque o nosso time Tá sofrendo um acidente Grave de trabalho ali Tá Ai Eu achei que ia matar Silvanus E ó o core Ó o core deles ali Maravilha É um jogo difícil E tipo Com quick match Assim É uma coisa Bem complicada De se fazer E aqui Eu vou pegar esse aqui Que eu posso Possuir mercenário Aí É pica né Aí é massa Ó Mata esse Bicho primeiro E agora a gente vai fazer Um em cada um Ó Um em cada um Tá W nesse moço Ai Tinha um problema Sônia causou ali Mal sabe ela Que eu Possuo o mercenário Ih What the fuck Que velho Ai Ah não Fuck Ah vai morrer Morreu Se vocês tivessem pego mula Vai pra quantas cargas aqui Vai pra mais quatro né É Aumenta três E reduz a carga Isso Reduz o número de cargas O que que eu posso fazer ali ó Posso causar ali O William morreu Não Aqui em cima Aqui em cima Não Diablo Vai ali em cima Não O bot defende O bot defende Tem catapulta Ah Acho que ele não ficou Nossa Ele pegou o negócio De ficar rapidinho também A A moral Que da hora Olha que massa Os nego Rodando em volta Do nego Que bacana Muito legal Muito legal Achei Paguei Que bacana Que bacana Tem Que bacana Olha os catapulta No core Olha os catapulta No core Ixi Arrancou o shield Já Isso Ah não Ah não Vou pegar o mid Aqui Olha o quanto Creep vai aparecer Lá na base Ó Mal sabe eles Que o core Ó Pega mais Creep aqui Bem Empurrou Vamos voltar Só que o problema É que a Silvanas Limpa isso Que é uma Facilidade Uma pena Vamos lá Se a gente pegar Um Já vai Já Um não Um não Um não Tem que ser Um e meio Nossa Dá pra gente pegar O Isso Ó Doble Isso Ai Socorro Ah tem Creep ainda Ali ó O Killer É Creep eu digo O mercenário Ali ó Oh oh E aí tio Isso aqui é Todo dano mágico Seu Seu Dodge Seu Cacetado Não faz nada Aqui Ó Tô dando Mágico Aqui ó Ó Isso Isso Ficou invencível Tô invencível Não sei vocês Ixi Maravilha Agora a gente vai Seco no core Ih Cadapulta Ah São cinco Pra pegar Cadapulta G Fucking G Nice Você viu que Aquele equipe do bot Pressionou sempre Né É É o split push Acontecendo Aí você fala Ricardo Silence Poderia fazer Paus Team fight Podia mano Mas eu não peguei Aí sai essa situação O talento que você pegar Se vira com seu talento Mas jogue direito Com seu talento Então o que a gente fez Aqui ó Ó o XP Eu passei os Vikings No XP O que não é tão fácil Mas não que eles Tipo Só ficaram pegando XP É Eu peguei Mais XP Porque eu fui levando as coisas Eles batalharam mais Tanto que eles pegaram aqui ó Ó O spin to win E o jump Então eles estavam Meio que querendo batalhar Eu fiz o contrário ó Dunning minion É Mais passivo Minion explode Roubava minion Movement speed Deixei todo mundo fraco Isso aqui também Era bom pro team fight Então é bom pros dois Então as vezes eu vou As vezes um team fight Então faz um intermediário Sabe E Mais carga no meu ultimate Certo Então O CG damage agradável A lasanha Que ficou meio parando Com o CG damage bacana O dano de herói Ih Ih Ok E o XP XP Sempre muito agradável Tá Então Então é isso Eu queria só mostrar Como funcionava A outra O outro teammate Da Sylvanas E pode não ter sido melhor O jogo do mundo Tá O jogo mais tenso Ai Ricardo É uma bosta Esse talento Mano Deu pra usar Tá Foi ele que ganhou Não Nenhum talento ganha Sozinho o jogo Mas O importante É que Sabendo usar Faz diferença Tá Você viu que eles tiveram Que ir pro top Uma hora Perderam o bot Eles ficaram confusos Ai meu Deus Tá empurrando tudo Isso que eles tinham Uma Sylvanas Tá E ó Ela não pegou O Poison 5 Explode Então não era tão fácil Pra ela limpar Mas Ela limpava do mesmo jeito Certo É Mas não tanto faz Quando chegava Já tinha chegado Já tinha Certo E o Illidan Filho de Kenga Pegou a porra do Hunt Eu sabia que você ia pegar Hunt Ó Lux RS Eu tô ligado O que você quer fazer Eu vi Você viu Você viu o que aconteceu Com você no top Você morreu E aí você ficou puto E aí você tentava escutar Não leve pro pessoal Nunca leve pro pessoal Pare de pegar Hunt Então é isso gente É Muito obrigado Se vocês gostaram do vídeo Dê um joinha Não tentei fazer isso em casa Tá criança Se você é feio Dá o joinha Aqui no bot E No bot E por incrível que pareça Foi o primeiro jogo Eu até achei que ia perder Tipo Sabe Achei que o pessoal ia xingar Mas o Diablo E de novo Barra Monkey Um beijo Pra você Muito obrigado pela compreensão Muito obrigado Assim que eu gosto Gente Paciência Sejam legais com seus amiguinhos Certo Então é isso Não se esqueçam de se inscreverem no canal Vejam nossas outras séries Nossos outros vídeos E Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Eu não sei vocês Mas eu fico por aqui Falou Eu sou o Cadão Eu sou o Cadão Eu sou o Cadão